Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do ITA sobre números complexos. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O lugar geométrico das soluções da equação x² mais bx mais 1 igual a zero, quando o módulo de b é menor que 2, sendo b um número real, é representado no plano complexo por... Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. O enunciado pede o lugar geométrico das soluções dessa equação aqui, dadas essas condições, quando representadas no plano complexo. Muito bem, vamos começar analisando essa equação. A gente tem aí x² mais bx mais 1 igual a zero. Vamos estudar essa equação calculando aqui inicialmente o valor do discriminante associado a ela, o valor do delta. A fórmula do delta você conhece, é b² menos 4 vezes a vezes c. O b aqui é b mesmo, né? Então eu tenho aqui b². Em seguida eu tenho menos 4 vezes a, o valor do a, o coeficiente de x² é 1, vezes c, o coeficiente independente de x também é 1, então fica menos 4 vezes 1 vezes 1. Dá menos 4 mesmo, não é verdade? Agora, a gente sabe que o módulo de b é menor que 2. Isso é muito importante. Dizer que o módulo de b é menor do que 2 nos permite afirmar que b² é menor do que 4. Concorda comigo? Tente entender aqui comigo. Temos aqui o módulo de b. A gente sabe que o módulo de um número real, b é um número real, né? O módulo de um número real é sempre maior ou igual a zero. E nesse caso, esse módulo vai ser menor do que 2. Isso aí implica o seguinte, se eu pego o módulo de b e elevo ao quadrado, o resultado vai ser maior ou igual a zero ainda e vai ser menor do que quanto? Menor do que 4, né? Porque 2² é 4. Só que o quadrado do módulo de b é a mesma coisa que o quadrado de b. Então, a gente pode colocar aqui b². A gente pode dizer que b² é maior ou igual a zero e menor do que 4. Se o b² é menor do que 4, isso aqui corresponde a um valor negativo, não é verdade? Deixa eu apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. E daí, professor? Bom, a gente sabe que quando o delta é negativo, a equação não possui raízes reais. Então, a gente sabe que as soluções dessa equação aqui são números complexos, não é verdade? Então, uma solução dessa equação, digamos, é um número da forma x igual a m mais n i. Um número complexo e esse número complexo é não real. Então, a parte imaginária dele tem que ser diferente de zero. O n aqui tem que ser diferente de zero. Por quê? Como a gente viu, o discriminante associado a essa equação é negativo e, sendo assim, ela não possui raízes reais. Uma solução dela vai ser um número complexo. E, sendo um número complexo não real, a parte imaginária dele não pode ser zero, né? Por isso que eu coloquei aqui n diferente de zero. Agora, se a gente supor que esse valor aqui corresponde a uma solução dessa equação, ao substituir o x por esse valor, a gente vai ter uma igualdade verdadeira. Então, observe, o que eu vou fazer agora é uma substituição. Em vez de x, eu vou colocar no lugar m mais n i. Bom, aqui eu tenho x ao quadrado, então, aqui eu tenho m mais n i ao quadrado. Em seguida, eu tenho mais b vezes x, né? O x eu estou substituindo por m mais n i. Além disso, eu ainda tenho aqui mais um. Bom, fazendo essa substituição, se esse valor aqui é uma raiz complexa, eu estou supondo que ele seja uma raiz complexa dessa equação, a igualdade tem que ser verdadeira. Isto é, essa expressão aqui tem que ser igual a zero. Agora, isso aqui vai me permitir encontrar informações muito interessantes num futuro bastante próximo. Observe, aqui nós temos o quadrado da soma de dois termos. O quadrado do primeiro termo é m ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, então, eu tenho 2m, n, i, mais o quadrado do segundo termo. Só que o i ao quadrado é menos 1, então, eu fico com menos n ao quadrado, ok? Acompanhou? Se você acompanhou, deixa o seu like. O quadrado de n i é menos n ao quadrado, porque i ao quadrado é menos 1. Beleza! Professor, nem precisava dessa explicação. Que coisa boa! Você está num nível mais avançado, né? Bom, vou utilizar a distributividade aqui, b vezes m. Eu vou colocar aqui bm, e ainda eu tenho mais aqui b vezes n i. Então, vou juntar, né? B, n, i. E eu ainda tenho mais 1. Isso tudo deve ser igual a zero. Agora, só por uma questão de organização, eu vou colocar isso tudo um pouquinho mais para a direita. Pronto! É só porque eu gosto de organizar assim mesmo, galera. Beleza! Agora, eu vou separar a parte real e a parte imaginária. Acompanhe! Aqui eu tenho m ao quadrado. Vamos escrever primeiro a parte real, né? Daqui eu tenho, ó, menos n ao quadrado. Vou colocar bem aqui. Bom, o que mais a gente tem? Eu tenho aqui bm. Então, vou colocar aqui mais bm. Temos mais alguma coisa? Temos. Temos esse 1 aqui, formando ainda a parte real. Então, mais 1 bem aqui. Agora, vamos trabalhar para escrever aqui, ó, a parte imaginária. Aqueles termos que acompanham o i. Eu já vou colocando o i em evidência. Aqui eu tenho 2mni. Eu já coloquei o i em evidência aqui. Sobra, então, 2mn. E daqui eu já coloquei o i em evidência. Então, sobra o quê? Mais bn. Pronto! E isso tudo deve ser igual a zero. Deixa eu organizar de novo. Pronto! Está quase bom. Beleza, então a gente tem essa expressão bem grande aqui, que corresponde a um número complexo, que é igual a zero. Então, tanto a parte real, como a parte imaginária, devem ser igual a zero. Eu vou me concentrar aqui na parte imaginária. Veja só. Eu tenho aí 2mn, mais o quê ainda? Mais bn, né? E isso deve ser igual a zero, porque esse número complexo é igual a zero. Então, isso aqui deve ser igual a zero. Mas, e daí, professor? Veja só que legal que eu vou fazer agora. Eu vou colocar o n em evidência. Ele aparece aqui e aqui. Colocando o n em evidência, daqui vem 2m, beleza? E o que mais nós temos, hein? Colocando o n em evidência, dali vem b. E esse produto aqui deve ser igual a zero. Agora, observe que interessante. O n, ele é diferente de zero. Se o n é diferente de zero e esse produto aqui tem como resultado zero, então, esse fator aqui tem que ser igual a zero. Acompanhou? Aqui nós temos um produto dando zero, só que o n é diferente de zero. Então, esse fator aqui tem que ser igual a zero. Daí, eu posso concluir que o b é o oposto de 2m. Então, eu posso concluir, eu vou escrever bem aqui na frente, acompanhe. Eu posso concluir que o b deve ser igual ao oposto de 2m. Porque tem que ser assim, 2m adicionado com quanto dá zero? 2m adicionado com o seu oposto, que é menos 2m. E essa informação aqui vai ser muito importante para que a gente possa concluir a questão. Com isso, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que se um número complexo m mais ni for uma raiz, uma solução dessa equação aqui, o que deve acontecer? O b tem que ser igual a menos 2m. Tranquilo? Ótimo! Agora, a gente vai analisar essa outra expressão bem aqui, a parte real. Vamos trazer bem para cá. Eu tenho aqui m², deixa eu escrever assim, m² menos n², ótimo! E em seguida, eu tenho mais b vezes m. Só que o b é menos 2m. Então, eu vou ter menos 2m vezes m, que vai ser o quê? Menos 2m², acompanhou? Ó, aqui eu vou somar com b vezes m, só que o b é menos 2m. Menos 2m vezes m, dá menos 2m². E eu ainda tenho aqui mais 1, não é verdade? Beleza! E isso deve ser igual a zero, né? A parte real também tem que ser igual a zero, já que esse número complexo aqui é nulo. E daí? Bom, vamos lá, vamos organizar as coisas. Observe o seguinte, aqui eu tenho m² com menos 2m², vai dar menos m², né? É isso que eu vou escrever bem aqui. Eu ainda tenho ali menos n² e aqui mais 1, tudo isso igual a zero. Agora, eu vou pegar o oposto do que eu tenho do lado esquerdo e do que eu tenho do lado direito da igualdade. O oposto dessa expressão que eu tenho do lado esquerdo fica o quê? m² mais n² menos 1 e o oposto de zero é zero mesmo, né? Ok? Estamos quase concluindo. Agora, eu vou adicionar aqui uma unidade do lado esquerdo e do lado direito da igualdade. Veja só o que a gente vai encontrar. Do lado esquerdo da igualdade eu fico com m² mais n². Como eu estou adicionando 1, né? Cancela com esse menos 1. E como eu estou adicionando 1 do lado esquerdo, eu adiciono do lado direito também. Zero mais 1 é 1. E a gente obteve essa linda expressão aqui. Veja como ela é linda, cara. A gente tem aqui m² mais n² igual a 1. Isso aqui, galera, você tem que estar familiarizado com geometria analítica, né? Com equação de uma circunferência. Isso aqui corresponde à equação de uma circunferência. Porém, não podemos esquecer que n tem que ser diferente de zero. Perceba que para n igual a zero, você tem duas possibilidades para o valor de m aqui. O m pode ser 1 ou menos 1. Resultando em dois pontos diferentes, ok? Então, isso aqui corresponde à equação de uma circunferência. Sim. Porém, como n é diferente de zero, a gente vai ter que tirar dois pontos dessa circunferência. Então, o item correto é o item C de casa. É claro que para entender isso aqui, você já deveria estar bem familiarizado com a equação do segundo grau, com números complexos, com um pouco de geometria analítica, com tudo isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor as coisas. Se esse vídeo te ajudou, você pode compartilhar o vídeo nos seus grupos de estudo. Isso vai me ajudar a ajudar mais gente, a trazer mais conteúdo assim para o nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!